A gente agora vai acompanhar o momento do agronegócio. O destaque é para uma vacina que vai proteger o rebanho bovino aqui no Tocantins, Nória Botelho. Olá para você que está ligadinho aí no Bom Dia Tocantins. A gente vai falar sobre a brucellose, que é uma doença causada por uma bactéria que ataca bovinos, búfalos, suínos, caprinos, ovinos e também pode ser transmitida ao homem. No Tocantins, os produtores rurais são obrigados a vacinar as fêmeas bovinas e bubalinas com idade de 3 a 8 meses. A doença pode ser transmitida através do contato com fetos abortados, placentas e da ingestão de leite cru e derivados. Aqui no Tocantins, a Universidade Federal está desenvolvendo vacinas contra a brucellose e mais duas doenças. Isso para baratear os custos para o produtor rural. Esse é o som do campo, o som que representa a paixão do seu Nicanor pelos animais. Ele cria gado há anos na região sul do estado. E eu nem preciso me preocupar em apresentar o fazendeiro para vocês, ele mesmo faz questão de dizer quem é. Eu sou um arrendatário, estou dentro da pecuária há mais de 50 anos, tenho 15 anos que estou no Tocantins. É nessa fazenda, na zona rural de Gurupi, que o Nicanor mora e trabalha. Só aqui na região sul, o fazendeiro tem duas propriedades e mais de mil cabeças de gado. Animais que já sofreram com doenças graves. De vez em quando, o surto da doença me atinge, atinge meu rebanho. Por exemplo, na fazenda Entre Rios, município do Peixe, eu tive perca do garrote, do bezerro. Quanto mais gordo, mais ele é sensível à morte. Eu tive que fazer várias vacinas, porque eu não sabia até então qual que era a doença que estava exterminando esses animais. A preocupação em perder mais animais diminuiu quando a gente contou que vacinas estão sendo desenvolvidas aqui no estado contra três doenças. A brucelose, conhecida como febre de malta, a anaplasmose e a clostridiose, transmitidas por carrapatos. O Rodinelli, sócio do Nicanor, também comemora antecipadamente a criação das vacinas, já que elas vão ajudar a combater essas doenças no rebanho. É muito importante, é muito eficaz, porque isso respalda o investimento que o agricultor, que o produtor rural tem. A expectativa de quem tem criação de gado é grande. Como você viu aqui no campo, fazendeiros não veem a hora desses medicamentos ficarem prontos. Por isso a gente veio na Universidade Federal do Tocantins para conhecer o desenvolvimento dessas vacinas e conversar com o responsável por querer prevenir esses bovinos de doenças que podem até matar. É nesse laboratório de biomoléculas da UFT em Gurupi que o Alex Kangussu, pesquisador, prepara as composições. Alguns testes são feitos em camundongos. Nesse nosso projeto, nós visamos desenvolver estudos de proteínas recombinantes para tentar imunizar esses animais, visando não ter essas enfermidades presentes no rebanho. Nosso grupo de trabalho tem desenvolvido uma vacina recombinante também para controle da espécie chamada Anaplasma marginale, que é a tristeza parasitária, ela é composta pelo Anaplasma marginale e também um outro micro-organismo. A vacina contra a Anaplasmose ainda não existe no Brasil. Se der certo, o medicamento será inovador no nosso país. E que está sendo patenteado, já foi depositado a patente, visando a comercialização. Para chegar nesse ponto de comercialização, esse ano, 2016, iniciaremos um trabalho de repetição no laboratório em Manaus. A previsão é que em 2018 os medicamentos possam ser testados nos bovinos. Lembra do seu Nicanor? Ele não vê a hora disso acontecer. O mais rápido poderia ser para ontem, né? Vamos cobrar para ontem. Acredite na composição vacinal, porque é uma medida profilática importante, e que vai fazer com que o produtor rural consiga ganhos, um custo-benefício para a sua propriedade rural. Então, confie que em próximos anos, nos próximos anos, teríamos um resultado positivo. E vamos torcer aí para que essas vacinas deem certo, né? Bom, e com índice registrado de 92,63% de cobertura vacinal contra a brucelose, o Tocantins imunizou no segundo semestre do ano passado, mais de 340 mil bezerras bovinas e bubalinas, entre 3 e 8 meses. Os dados são da Agência de Defesa Agropecuária aqui do Estado. E se você registrou alguma imagem interessante e quer compartilhar com a gente, mande aí para o nosso QVT, Quero Ver na TV. E o Cid Murachay, da Associação de Engenheiros Agrônomos do Tocantins, mandou as fotos da distribuição de 80 ovos de chocolates para crianças e adultos dos assentamentos Ponta da Serra e Serra de Itacoaruçu, aqui na capital. A gente agradece aí ao pessoal da associação. Um bom dia e a gente se vê amanhã. O que é o Cid Murachay, da Associação de Engenheiros Agrônomos do Tocantins,